Nós somos pastores da Casa de Apoio Ebenezer, da responsabilidade da Igreja Batista Central de Anápolis. Nós socializamos essas crianças em todos os sentidos, na questão alimentar, na questão educação educacional. Enfim, são crianças que é de um contexto muito difícil, tanto espiritualmente quanto secularmente. Então, nós tratamos dessa criança desde os 5 anos de idade até os 11 anos de idade. Nós oferecemos a ela café da manhã, almoço, lanche, reforço escolar, a janta. Nós oferecemos toda uma estrutura para que ela tenha o máximo de conforto possível. Essas crianças são recebidas aqui de segunda a sexta-feira, elas ficam conosco, a nossa família, durante esse período. E nós tratamos desde o uso do vaso, a escovar os dentes, a como se alimentar, a como se vestir, como se comportar. Enfim, em todas as áreas essas crianças são trabalhadas. Existem alguns requisitos, elas têm que estar estudando, o cartão de vacinação também tem que estar em dia. E essas crianças ficam conosco, elas ficam com a gente desde segunda-feira até sexta-feira, como foi falado. Elas dormem e vão embora para casa somente na sexta-feira. E essas crianças, a gente tem todo um preparo com elas, para que elas possam ter um modo de vida melhor, né? Diante da realidade que elas vivem. O povo calunga é um povo carente, é um povo que precisa muito de ajuda. Não tem basicamente quase nada. O estudo é precário, a educação é precária, o trabalho é precário. Enfim, aí a Igreja Batista de Anápolis, ela tem nos dado o apoio, ela tem nos dado o sustento, ela tem nos dado os recursos necessários para que esse trabalho continue. E graças a ela nós temos todo o apoio logístico, econômico, nós temos apoio alimentar. Enfim, ela não tem deixado faltar absolutamente nada. E principalmente o apoio pessoal, de maneira pessoal para a gente, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente liga, eles vêm e compartilham conosco as nossas dores, as nossas dificuldades e nos ajudam. O SEI Batista Central de Anápolis hoje atende cerca de 146 crianças integralmente, né? Então as crianças passam o dia aqui, elas fazem todas as refeições aqui e recebem os cuidados de higiene, alimentação. Nós também desenvolvemos um trabalho pedagógico e no trabalho, nesse trabalho que nós desenvolvemos durante o ano, os projetos que são desenvolvidos, eles são todos, todos os projetos que nós desenvolvemos, são, nós trabalhamos valores com as nossas crianças. Então nós trabalhamos com essas crianças falando do amor de Deus, ensinando sobre o amor ao próximo, o respeito, sobre compartilhar. Então essas crianças que passam o dia aqui, elas aprendem isso e vivem isso constantemente. As obras sociais, elas são feitas através do Ministério de Ação Social, do qual eu faço parte, o Ministério Help, Evangelismo em bairros carentes, em presídios. Então eu fico pensando que é um grande equívoco, né? Quando nós pensamos que quando Jesus curava pessoa, Jesus estava só preocupado com o físico. Quando Jesus curava coxos, aleijados, leprosos, mulheres com fluxo de sangue, então Jesus curava pessoas que estavam excluídas da sociedade. De alguma maneira eles moravam fora da cidade, ou eles não podiam participar das orações nos templos, eles não podiam ser inseridos no mercado de trabalho. Então Jesus lidava com esses excluídos. Então eu entendo assim que uma igreja cristã que ela percebe a extensão do seu chamado para o reino de Jesus Cristo, então ela consegue entender isso e ela sai das quatro paredes e consegue ter atividades ilustrativas do Evangelho. A Casa Amparo tem como objetivo alcançar as pessoas que vêm para a unidade oncológica, procura de tratamento de câncer, né? E elas são enviadas aqui para casa para receber um apoio de logística, a parte de alimentação e dormitório. E temos o apoio da Igreja Batista, é uma casa que recebe o apoio não só financeiro, mas também a parte espiritual. Aqui funciona toda semana os pequenos grupos que vêm e têm deixado uma marca muito preciosa também na igreja, além dos nossos cultos devocionais que temos aqui também. E esses pacientes, eles são decorrentes de várias cidades da circunviziança. Então eles são abraçados aqui, amparados pela casa. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, NASCE, é um serviço de proteção básica integral às famílias. E esse núcleo, o NASCE, ele tem um convênio com a Igreja Batista Central de Anápolis, com a nossa honesta total apoio para a realização das atividades, das oficinas. As oficinas, elas são oferecidas para, em média, 80 crianças. E o serviço, ele estimula a identidade, o sentimento de pertencimento das crianças, e também a convivência social com as famílias e com a comunidade. A obra missionária começou através do entendimento do índice do Senhor Jesus. Através disso, fazemos nossas conferências anualmente. E através dessas conferências, tiramos as ofertas missionárias para mais de 40 obreiros que estão espalhados ao mundo todo. No caso, a Ásia, a África, América Latina, Europa, são todos esses com os quais nós temos parceria. E também através da conferência missionária, tem havido despertamento de outras igrejas nessa cidade, e que tem se envolvido com o trabalho missionário também. Nós não podemos esquecer que a igreja, ela é uma agência do reino de Deus, e ela existe para promover o reino de Deus. Ela é o corpo de Jesus Cristo, aqui sobre a face da terra. E quando o Senhor quer abraçar uma pessoa, Ele a abraça através da igreja. Quando o Senhor quer abençoar uma pessoa, acolher, transformar a vida dela, Ele vai fazer isso através da igreja. Então, a igreja é um instrumento de Deus sobre a face da terra, para implantar o reino de Deus, abençoar as pessoas, servindo a Deus, e servindo as pessoas da comunidade onde ela está inserida. Esse tem sido o objetivo da igreja Batista Central, ser uma agência do reino de Deus, servindo a Deus, alcançando, abençoando, e sendo instrumento de Deus para a transformação da vida das pessoas.